Olá, hoje o projeto é um colete para bebê, uma criança pequena. Esse projeto eu vou começar do zero. Como eu calculo quantos pontos colocar, quantas carreiras fazer, que regulagem fazer, do nada? Tenho a medida. A medida dessa peça eu tirei da criança, ou de uma outra peça de roupa que veio pra mim. Medidas pra esse colete. O que que eu uso? Busto, ou quadril, e comprimento. Eu preciso saber o comprimento do ombro até onde a mãe quer que bata a barra. E preciso saber a circunferência. Eu pego a medida na altura do busto. Como é um colete, ele não vai passar pra baixo do quadril. Então, a medida é busto e comprimento. Feito isso, eu desenho. Existem duas maneiras, eu já mostrei em vídeos anteriores, bem antigos, como calcular quantos pontos colocar e quantas carreiras fazer. Aqui eu mostro de uma maneira bem prática como fazer. Faço um desenho num papel, ou num pano, ou em cima da mesa, faço um desenho com essas medidas. Como eu tenho 64 centímetros de busto, 64 é a circunferência, a metade, porque vai ser feito parte das costas e parte da frente. Então, a metade seriam 32 centímetros. Comprimento total é do início da barra até o finalzinho do ombro. Aqui também eu tenho 32 centímetros. Não é um quadrado, mas a criança tem essa medida. Depois que eu tenho esse desenho feito, eu vou pra máquina e faço um quadradinho. Com a mesma lã que vai ser feito. Com o mesmo ponto que vai ser feito. Pra testar regulagem e pra saber calcular quantos pontos fazer. Eu coloquei um quadradinho com 34 pontos e 40 carreiras. Coloco em cima do meu desenho esse quadradinho e vou contando quantas vezes eu usei o quadrado. E aqui sobrou o quadrado. Então, eu conto 34 mais 34 e calculo quantos pontos colocar embaixo. Pra essa medida minha aqui, seriam 80 pontos. Faço uma barra e sigo até a altura da cava. Porque essa vai ser uma cava arredondada. Quando eu tirei medida da criança, o comprimento total, eu também medi o comprimento dele até a cava. Aqui deu 20 centímetros. Então, usando a minha amostra, coloco no meu desenho. E deu 80 carreiras. Então, eu já sei quantos pontos colocar, quantas carreiras fazer até o início da cava. Feita a cava, faço o remalhado, faço o arredondado, porque a cava é arredondada. E depois, coloco mais uma vez a amostra. Aqui foram 40 e mais alguma coisa. Então, eu não preciso ficar parando e medindo a toda hora. Eu já calculo quantas carreiras fazer. Cheguei nessas 80, daí eu meço pra conferir. Cheguei nas 40, mais alguma coisinha, eu confiro antes de começar o ombro. E assim eu tenho as costas prontas. Começo pelas costas. Depois, é só seguir a frente e fazer. Aqui nós vamos para um decote. Então, é uma maneira simples, fácil, pra qualquer pessoa conseguir fazer, do nada, um colete. Eu inicio pela barra. Pode ser barra dupla, pode ser barra simples. Já mostrei vários tipos de barras, como fazer. Então, vamos pra blusa. Fiz a barra conforme o que eu já tinha planejado e calculado no desenho e fiz as costas. Já tenho a parte das costas feitas. Como as costas é um trabalho reto, não tem decote, não tem grande dificuldade, eu fiz ela antes. E agora, vamos fazer a frente, onde geralmente tem mais dificuldade por causa do decote. Sempre sugiro que seja feito um desenho, além daquele desenho pra calcular, um desenho pequenininho, com todas as informações que eu já fiz, ou vou fazendo durante o trabalho. 80 pontos, fiz a barra aqui na frontura, um por um. Quantia de carreiras, regulagem que foi usada, coloco pra máquina e sigo. Tinha calculado 80 carreiras, e realmente deu bem certinho, 80 carreiras de comprimento até a cava. Quantia de cava, quantia de pontos que eu remalhei, quantia de pontos que foram diminuídos além, pra fazer o arredondado. Quantia pra ombro, e o que sobrou depois que eu tirei a parte dos ombros. Além da quantia de carreiras para a cava. Regulagem que foi usada na malha, e se tiver mais algum detalhe, também já escrevo aqui. Esse é um esquema, chamado assim, um esquema, que é bom sempre guardar. Porque, numa próxima atividade, eu já tenho pelo menos uma ideia. Não preciso estar fazendo tanta luta pra descobrir. Eu vou nas minhas anotações e observo o que já foi feito. O que faltou aqui? Tipo de lã. Porque as lãs variam. O trabalho também que foi usado, varia. Então, pra complementar esse desenho, esse esquema, vamos colocar o tipo de lã. E malha lisa. Porque ele vai ser bordado depois, então, fica melhor pra bordar em malha lisa. Todas essas informações vão pra um caderno, ou pra uma pasta, que vão me ajudar em próximos trabalhos. O próximo trabalho não precisa ser exatamente a semana que vem, pode ser o ano que vem. Então, essas informações também vão ser úteis. Vou seguir reto até completar a altura da complicação que começa no decote. Então, são 80 carreiras que eu sigo simplesmente tecendo. Em 80 carreiras, vamos voltar as anotações. Aqui foram seis pontos nas costas diminuídos com o remalhado de uma vez só. Só que na frente eu sempre faço um pouquinho mais, porque a frente é mais cavada. Então, eu vou fazer oito pontos remalhados e depois mais quatro pro arredondado. Isso preciso pra calcular as diminuições que vão ser feitas no decote. Primeiramente, remalhar. Oito pontos remalhados. Vamos remalhar sem fio no outro lado. Foi bem distribuída a colocação dessas agulhas na máquina. Então, eu tenho na agulha zero, metade do trabalho. É decote em V. Suspendo a parte da esquerda. Vamos trabalhar somente com a parte da direita. Olho novamente as minhas anotações. Foram oito pontos diminuídos de uma vez só, mais quatro. Conto essas quatro agulhas que eu vou precisar diminuir. Observo no desenho também, a quantia de pontos que foi deixado no ombro. Aqui foram dezoito. Conto essas dezoito. O restante, aqui foram dez agulhas que sobraram, vão ser diminuídas durante o decote. Eu tenho quantas carreiras? Quarenta e quatro. Então, primeira providência. Zero marcador de carreiras a partir da cava. Pra contar carreiras e chegar na mesma quantia que foi feita nas costas. Depois, eu tenho que calcular quantas carreiras, de quantas em quantas carreiras eu vou fazendo essas diminuições. Eu tenho certeza que são quarenta e quatro carreiras. Eu vou diminuir um ponto a cada quatro carreiras, vamos supor. Vou contando. São dez pontos que eu vou sumir com eles, que eu vou diminuir durante o decote. Conto um, equivale a quatro carreiras. Então, quatro, oito, e assim eu vou fazendo até chegar em dez agulhas. Quantas carreiras deu? Quarenta. Então, quando eu chegar em quarenta carreiras, eu já diminuí as dez agulhas. E eu tenho somente quarenta e quatro pra fazer. Logo, fica fácil a minha conta. Vou levantando. E caso tivesse mais pontos, o que que eu faria? Se não der a cada quatro carreiras, faço a cada três, faço a cada duas. Vou calculando antes de começar a fazer o decote. Vou levantando a agulha e contando. Digamos que eu tivesse trinta carreiras pra fazer e dez pontos para diminuir. Como é que eu faria esse cálculo? Com quatro, ia sobrar pontos. Com cinco carreiras, a cada cinco ia sobrar pontos. Faço a cada três, até descobrir de quantas em quantas carreiras eu consigo acertar quantia de pontos a serem diminuídos e quantia de carreiras. Ok? Pra mim aqui, foi fácil, porque é uma conta mais redonda. Mas nem sempre as contas são tão redondas assim. Começo a diminuir a partir de agora, só que não na última agulha. Ou com o transportador de dois, ou com o de três, faço a diminuição pra dentro. Carro em suspenso, porque pontos aqui estão elevados. Vou contando e olhando lá no contador de carreiras. Diminuo na cava. Diminuo no decote. Na cava, eu ainda preciso diminuir mais quatro pontos, além desses que já foram remalhados. Observo sempre o contador de carreiras. Pra quem já faz tricô há mais tempo, acha que essas informações são tão irrelevantes. Mas pra quem tá começando, que não sabe por onde começar, isso é bem importante. Então, siga rápido. Já deu os quatro pontos na cava, agora só faço as do decote. Percebe aqui? Já foram as dez agulhas. Estou em quarenta. Quarenta e quatro, quarenta e cinco. Começo o ombro. E o ombro feito remalho. Um lado já deu. Dispenso essas agulhas. Tiro o carro do suspenso. Zero o marcador novamente. Lembra que foi começado já fazendo diminuição aqui no decote? Pois é. Temos que fazer esse lado também. Então, faço uma diminuição. E repito o mesmo processo que foi feito no outro lado. Cava quatro vezes. E a cada quatro carreiras no decote. Até chegar o ombro. E faço o ombro também. E depois... Nossa! Complicação maior. Fazer o acabamento. Toda vez que a gente coloca o problema maior do que ele é, e não o real, ele se torna difícil. Então, não é complicação nenhuma fazer acabamento. O acabamento é necessário. Fazer o acabamento depois de fazer a blusa. Então, até aqui... Ou fazer o colete. Até aqui, o colete foi fácil. Por que que o acabamento ia ser difícil? Não é. Não vai ser. O acabamento vai ser necessário. Então, vamos terminar primeiro a parte da frente e depois fazemos o acabamento. Aqui, eu vou fazer primeiro o acabamento na cava. Posso costurar o ombro antes ou deixar pra costurá-lo depois. Eu vou deixar pra depois. Inicio colocando laçadas nas agulhas. Vamos dividir bem pela metade aqui. Do zero pra esquerda, eu vou colocar essa parte que foi feita da frente. Coloco... Laçadas aqui. Dou uma esticadinha. Não demais. Não repuxando demais. Nem deixando muito encolhida. Pego a parte bem de baixo, onde foi remalhado. Coloco o transportador ali. Dou uma puxadinha. E coloco a laçada nas agulhas. Acho pela metade algumas laçadas. E vou colocando pra máquina. Acho na metade da metade. E assim eu vou pondo toda essa frente. Depois eu pego a parte das costas correspondente à cava. E acho a mesma quantia de pontos que foi posto nessa frente. Eu vou achar na parte das costas também. Não posso fazer um tamanho maior pra um lado e menor pro outro. Então, já contei aqui. São 39 agulhas. Já disponho na costura, na emenda. E acho 39 pontos pra essa parte das costas também. 39 da metade pra cá. 39 da metade pra esquerda. Acho laçadas e vou preenchendo todas as agulhas. Esse tipo de colete não precisa ser única, exclusivamente, pra criança. A partir dessas informações que você está tendo aqui nesse vídeo, você consegue fazer de qualquer tamanho. Coloquei todas as laçadas, às vezes aconteciam nozinhos, colocava os nozinhos. Assim eu consegui toda a frente e toda a cava da frente e toda a cava das costas. Vou tecer uma carreira na regulagem que eu estava trabalhando. E vou baixar a regulagem. Aqui, antes eu fiz na 9, regulagem 9. Aqui eu vou fazer na regulagem 7. A mesma, mesmo tipo de lã. Porém, eu mudei a cor pra ficar mais fácil a visualização do trabalho a seguir. Vou fazer uma cava com acabamento simples, remalhado, feito na máquina. É um acabamento simples, fácil de fazer. É só acompanhar. Essa daqui eu faço junto com vocês e a próxima eu faço sozinha. Depois, na frente, que tem um detalhe do biquinho desse decote em V, nós fazemos juntos. Faço uma quantia de carreiras lisas. Fiz oito carreiras. Vou selecionar da mesma forma que foi feito na barra. Aqui foi um por um. Seleciono também na máquina. Um por um. A agulha que veio pra cima, eu vou remalhar. Já mostrei num vídeo mais detalhado como fazer esse tipo de remalhado para acabamentos que ele fica idêntico ao feito na frontura. Desço o ponto até embaixo, apanho o remalhador e refaço pelo avesso. A agulha que foi trazida pra cima, dispenso o ponto, já engato embaixo o remalhador, antes dela terminar de desmanchar, pra apanhar o ponto. E refaço pelo avesso. Faço isso com todas as agulhas que estão levantadas. Para o acabamento da parte do decote, não cabe a parte da frente e a parte das costas, porque ele é fechado. Então, primeiro eu coloco uma parte da frente até o início do decote e uso também a parte que sobrou nas costas, a parte da nuca. Teço essa parte e depois a mesma coisa fazemos nesse pedaço que sobrou do outro lado da frente. Teço duas carreiras na mesma regulagem que foi feito até agora o acabamento da cava. No lado do decote, eu vou fazer uma diminuição de um ponto, porque nós temos esse biquinho, preciso fazer o biquinho também no acabamento. Só que antes de fazer essa diminuição, eu já seleciono uma agulha pra cima, uma pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Somente as que estão mais próximas desse decote, do biquinho aqui. Desço uma, remalho. Desço a seguinte, engato o remalhador embaixo e já remalho. Porque depois que está feita a diminuição, não tem como fazer esse remalhado. Fiz essas três agulhas, faço a diminuição. Só que eu não faço na borda, eu uso o transportador de três e vou fazer a diminuição mais pra cima. Duas carreiras. Outra diminuição. Então, vou fazer selecionado primeiro e depois a diminuição. Como eu já tinha feito antes uma aqui, desço a mesma agulha que foi selecionada na carreira de baixo. E aqui eu tomo cuidado, porque essa que eu vou descer é justamente a que levou o ponto diminuído. Coloco o remalhador antes e depois, remalho. Faço a diminuição. Duas carreiras. Seleciono, coloco o remalhador no ponto e remalho. Faço um por um. Remalho. E depois faço a diminuição. Eu estou com seis carreiras. Na cava, eu fiz oito carreiras de acabamento. Então, não vou fazer um acabamento largo aqui também. Fiz oito carreiras. Desço o ponto, cuidando, porque esse aqui já levou o ponto antes da diminuição. E depois, diminuo. Aqui foram oito carreiras. Aumento a regulagem pra último, pra dez. E faço uma carreira. Agora, seleciono um por um para fazer os outros remalhados pro lado avesso. Sendo que, a que vai ser remalhada é a que estava aqui já sendo remalhada antes. E é aquela que levou o ponto. Então, eu tenho que cuidar pra não perder esse ponto também, né? Remalho. E já seleciono as demais. Agora, essas outras que estão erguidas, vão ser desmanchadas até embaixo. E remalhadas a partir daqui. Da mesma forma que foi feito na cava. E depois que eu remalhei, todos esses no avesso, remalho a parte de cima, porque eu tirei em uma carreira mais alta a regulagem, justamente pra favorecer o remalhado direto na máquina. Se não gosta desse remalhado direto na máquina, faz a costura com a agulha de tapeçaria, tirando em linha de outra cor. Eu vou fazer todo esse lado e depois coloco o outro lado do acabamento. e depois coloco o remalhado direto na máquina. E aqui nós temos o decote em V. Terminado. Porém, eu vou ter que desmanchar. Por quê? Observem aqui. Eu estava canelando, estava selecionando um por um, e aqui, por acaso, eu cometi um deslize. Selecionei duas agulhas juntas. Logo, tenho que desmanchar essa parte que foi feito por primeiro. E fazer novamente, pra depois terminar o biquinho. Assim, nós temos um acabamento feito em máquina e remalhado, terminado pela ponta. É um acabamento pra decote em V, pra um coletinho. Esse serve pra... A cliente trouxe as medidas, a criança tem um ano e dois meses, mas com essa mesma medida, eu já vi crianças de seis meses usando. Então, varia muito. Não dá pra dizer que é pra bebê recém-nascido, não dá pra dizer que é pra um ano. É melhor fazer por medidas. Ok? Então, espero ter respondido a inscrita que estava com dúvidas sobre decote em V, pra colete fechado. Ou decote em V para peças infantis. E também pra quem esteja fazendo, ou queira fazer, coletes para crianças. Caso a criança tenha tamanho menor que esse, digamos que seja um bebê, e o decote não passa a cabeça, é melhor deixar um dos ombros, fazer o acabamento, ao invés de costurar aqui nessa lateral do ombro, fazer acabamento em cima, deixando o ombro aberto, com botões, para poder passar a cabeça mais facilmente. Ou fazer o modelo aberto, fazer ele um trabalho aberto, não fechado. Aqui, vou ter que desmanchar. Mas, acontece. E se a gente deixa passar o erro, a cliente some. E espalha pra todo mundo que você fez errado. Então, vamos desmanchar. Ok? Não é tão bom um trabalho assim. Essa é a nossa peça pra hoje, então. Bom trabalho!